Você diz que não Aguenta mais sofrer Você diz que é grande A sua dor Coração aflito Dentro do peito Diz que já não tem mais jeito Só dá vontade de chorar Tem uma notícia boa Para você Se tem promessa de Deus Você não vai morrer O melhor de Deus Em nome do Senhor Jesus Toda enfermidade sai Toda tristeza sai Da minha vida sai A vitória é minha Pelo sangue de Jesus Deus não rejeitou A sua oração Pois sabe muito bem Que é grande a sua luta Antes que te formasse Já te conhecia Ele é um Deus Que tirei da vida Por excelência A sua oração O melhor de Deus Ainda está a ouvir Ele é fiel Para cumprir Só está provando A sua fé Todo impedimento sai Toda inveja sai Da minha casa sai Vai saindo agora Em nome do Senhor Jesus Toda enfermidade sai Toda enfermidade sai Toda tristeza sai Toda tristeza sai Da minha vida sai A vitória é minha Pelo sangue de Jesus Todo impedimento sai Todo impedimento sai Toda inveja sai Da minha casa sai Vai saindo agora Em nome do Senhor Jesus Toda enfermidade sai Toda tristeza sai Da minha vida sai A vitória é minha Pelo sangue de Jesus A vitória é minha Pelo sangue de Jesus